Oi pessoal, o ano de mais um vídeo, vou fazer aqui um sapatinho de frango, né? Com verdura, aqui já copiou a rosadura, tem uma batatinha também na água, pra não empreitecer, né? Fazer um feijãozinho simples mesmo, temperado e macarrão, né? Eu não vou sair comigo nesse vídeo. Eu não vou sair comigo nesse vídeo. Pronto, aqui como vocês podem ver, né? É, eu vou virar pra cá. Já temperei, né? Coloquei um pouquinho de coelhinho, um pouquinho de colorante, e vou fazer uma lixadinha aqui, pra ele ficar um temperinho pronto, né? E vou colocar o repulho. Agora eu vou colocar um pouco desse temperinho pronto, vou tentando terminar essa quantidade que eu já tô usando, mexendo pra botar mais, que eu deixo bastante, mexendo pronta. E agora eu vou colocar a minha taqueta com uma lixadinha, um pouquinho de coelho, acrescenta aqui também esse temperinho, pra dar um sabor, né? Tem uma carinha pra vocês, sabe, esse tempero. Outro dia mais tem um temperinho, meu irmãozinho também, tá? Tá bem, sabe? Pronto, aqui mais tem um temperinho pronto aí. Agora eu vou colocar o meu irmãozinho aqui dentro da minha, pra ficar com aquele saborzinho delicioso, que eu adoro, né? Esse tipo de limão, o limão e o alho vão ficar perfeitos. E agora eu vou colocar só um pouquinho de salgistrado, menosinho mesmo, pra dar um decorante. Como não uso, não mate na minha comida, aí eu vou colocar um pouquinho de salgistrado. Aí agora vamos já estar com essa cozinha assim, ó, maravilhona, né, recheadinho. Eu vou colocar agora um pedaço de repulho, né? Colocar o repulho aqui direitinho, colocar um salgadinho de frango, né? Pronto, pessoal, aqui eu botei somente a cenoura, o chuchu e o repulho. Já deu essa fervura aí, aí eu vou acrescentar o restante que falta, né? O feijão tá ali, aí eu só vou temperar. Aqui eu joguei a batatinha, porque com a mão brilhante é bem rapidinho. Uma fervurinha, ele se amolece, aí eu joguei a batata, pra poder... Umzinho a pouco, né? E agora eu vou esperar pegar uma fervurinha aqui, pra colocar o restante da soda de uma vez. E tem que ser um salgadinho de frango. Pronto, o feijão já temperei, agora eu botei ele pra você ver. O salgadinho de frango tá assim, né? Eu coloquei o restante da verdura que tá saindo, eu boto aqui água, chuchu, cenoura e batatinha. Bem pouquinho e o repulho. E aqui, agora o macarrão, né? E aqui, agora o macarrão, né? E aí, agora o macarrão, né? Ah! 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 Pronto, pra temperar o macarrão Pus um pouquinho de óleo Um molho de alho Só que eu vou colocar só isso mesmo Um pouquinho de corante Um pouquinho de cominho Aí agora eu vou deixar Só um pouquinho mesmo de cominho Eu coloco no macarrão Aí agora eu vou deixar dar Fritadinha No tempero, refoco um pouco Bota um pouquinho só de molho de tomate E pronto Pronto, já pus aí um pouco de Do molho de tomate O macarrão eu já lavei Agora eu vou temperar e pronto Pronto E ficou assim, né? Um sopadinho de frango O feijão E o macarrão Fica soltinho, ótimo E hoje foi essa A minha jantinha Um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau Deus abençoe a cada um E tenha uma boa noite Tchau E aí E aí E aí E aí E aí